Eu vim aqui no Jardim dos IPs para contar a história de uma mãe comum, comum assim como eu, comum assim como você. Uma mulher guerreira, trabalhadora, que sempre precisou lutar em guerras diárias para conseguir sustentar os seus filhos. Guerra perdida no dia 5 de maio de 2018, onde um acidente doméstico mudaria completamente a vida dessa família. Casa da Dona Joana, 42 anos, de uma simplicidade imensa. Pode mostrar, pedi para o nosso negrafista mostrar. No tijolinho, não deu, não deu para fazer, não deu para concluir o serviço, não deu para concluir o serviço porque o dinheiro nunca dá. Entra comigo aqui, por favor. Eu estou com uma família já aqui dentro. E é o seguinte, são muitas pessoas. Eu vou mostrar tipo numa escadinha mesmo, começa para cá. 5 anos, 12 anos, 16 anos. Aqui, 18 anos, 19 anos, 24 anos. Que é o filho mais velho, você. O filho mais velho. Essa aqui é a esposa. Enfim, todo mundo mora nessa casa. Inclusive os netinhos da Dona Joana. Dona Joana, diarista, a vida inteira. Diarista ganhando seus 100 reais a cada faxina. Isso quando ganha, 100 reais a cada faxina. Dava para fazer, em média, 3 faxinas por semana para poder colocar comida na boca desse tanto de gente. Fogãozinho improvisado. Falta dinheiro para o gás. Enfim, não tem sequer o fogão, né? Falando a verdade aqui. A Raquel, irmã da Dona Joana, inclusive, ela presenciou, não a cena em si, mas ela estava próxima e acabou prestando socorro à irmã no momento desse trágico acidente. A Joana estava cozinhando como há seis meses ela fazia. O papazinho para os filhos, para os netos. Aqui nesse fogão, totalmente improvisado, você pode ver. Essa panela. Nessa panela. A Joana estava cozinhando feijão. E a Joana percebeu que estava com um barulho esquisito. Panela velha, mas a pessoa conhece a panela que tem, sabia que tinha um barulho estranho. E a sua irmã fez o que nesse momento para tentar tirar o feijão dali? Ela veio aqui, eu estava bem ali naquele lugar ali. Ela veio aqui, pegou essa panela. Ela foi tentar levar ela aqui embaixo, porque ela não estava fazendo o barulho de suspiro que teria que estar saindo no ar. Então ela pensou, vou pôr aqui para desentupir, né? No que ela fez isso aqui, ela foi fazer isso aqui, como fez aqui, aqui já explodiu todo o feijão na cara dela. Uhul, subiu aquela água quente, aquele feijão? Feijão, jogou para aí, o fogo que estava aceso com a fumaça. Não estava vendo ela aqui não. Eu estava ali naquele local ali. Quando eu fui ver ela, ela já estava saindo do meio de toda a neblina, a fumaça que estava aqui. No início, ela já caiu aqui no chão. Você percebeu que a sua irmã estava totalmente queimada? Eu pensei que ela tinha explodido até a cara, porque ela caiu de cara no chão. Eu corri e tirei a cara dela do chão, né? No que eu levantei, eu vi o feijão tudo na cara dela, queimando nela ainda. Uma pessoa que eu posso dizer com toda a convicção, que fez totalmente a diferença nessa atitude em socorrer de imediato a dona Joana, foi a Antônia, que é uma vizinha que diz que é a vizinha, né? Diz que é aquela vizinha porreta toda hora. Amiga toda hora, né? Pra toda hora precisar, e eu torci sempre pra servir ela. É uma pessoa amiga, uma pessoa guerreira, é uma pessoa que eu não tenho o que falar por pouco tempo que eu conheço, mas é amiga. Antônia, diz que você ouviu os gritos, você ouviu o estouro. Na hora do estouro, você pensou que fosse o quê? Eu achei que poderia ser uma batida de carro. De repente, eu escutei o estouro, ali eu abri o portão, quando eu abri, eu enxerguei a fumaça na casa dela. Aí eu vim correndo, a Joaninha, a Joaninha. Aí eu vim correndo, já as meninas da gente encontrava no chão, e a irmã dela com ela no braço. Aí eu voltei em casa com a minha nora e pedi socorro, meu menino já foi ligando o carro. Pra socorrer ela, rápido. O Thiago, de camiseta azul, é o filho mais velho, você tem 24 anos, né Thiago? Você que faz bico, como pedreiro, pra tentar dar um reforço aqui. Emprego, tá com a coisa mais difícil do mundo. Difícil, tá muito difícil. Às vezes a gente corre atrás, entrega currículo aqui e acolá, mas as pessoas não chamam, entendeu? Porque eu não tenho o curso superior completo, eu não tenho o terceiro ano completo, eu tenho até o nono ano, aí fica difícil de arrumar um serviço fixo. Agora é o seguinte, eu fiquei sabendo, como é que você chama, filho? Thalisson. Eu fiquei sabendo que a sua mãe, a prioridade dela é que vocês não faltem à escola. E que por não faltar à escola, exatamente fica difícil pras empresas darem a oportunidade do meio período. Porque quer que vocês fiquem o dia inteiro, que seja entregando ali no supermercado, fazendo o corre-corre do dia a dia. É verdade mesmo? Sua mãe, ela prioriza isso em vocês? Prioriza, muito. Ela até fala assim, pra nós estudar, né? Pra conseguir ganhar nossas coisas e subir, crescer mais. Eu vou mostrar esse cantinho da família. E é o que eu falo, viu gente? É o que eu falo. Pode ser simples o que for, mas é o cantinho da gente, né? Às vezes um tapinha resolve tudo. Olha aqui, isso aqui é a cozinha, ó. Vocês podem perceber que realmente não tem fogão. Não tem fogão. Deixa eu ver a geladeira aqui, você é mal educada. Abre pra cá, onde que abre? Abre pra cá. Coisa bem simples, né gente? Você vê que falta, pra esse tanto de gente, falta muita coisa. A geladeira também... Tá caindo aos pedaços. Paredes, olha só, isso aqui na época de chuva deve ser terrível. Deve ser terrível, deve ter um... Deve cair água aqui dentro sem parar. Agora porque tá na estiagem já. E a gente, né? Tem um banheirinho, essa é a cozinha. Aqui vem cá, ó. Vamos mostrar aqui o quartinho. Olha lá os buracos na parede. Esse é o quarto. Que a dona Joana dorme. Todo mundo dorme amontoado, né gente? Não preciso nem dizer. Na sala, tem... O pessoal pega o colchão, leva pra sala. Tô sentada aqui com essa menina, porque agora eu preciso fazer umas perguntas bem importantes. É... Eu abri a geladeira, eu fui sem educação. Porque eu sou dessas, né? Eu gosto de mexer assim pra ver o que que tem. E eu vi que a geladeira tá faltando muita coisa. Na verdade, assim, se fosse pra uma, duas pessoas, daria, três pessoas. Mas tem muita gente. O que que vocês tão precisando de verdade, Tawani? Realmente, precisando de tudo. Tudo. Tudo que for necessário, assim, pra uma pessoa. Mas precisa. Tudo. Tudo mesmo. Arroz, feijão... Feijão, carne, roupa. Tudo. Ai, roupa eu vi também. Vocês têm duas... Dois sacos de roupa prestando de gente. Qual que é o total de gente na casa? Que ainda tá faltando um netinho. O total todo mesmo, acho que uns dez. Praticamente. E uma coisa que a gente não tinha se atentado, que eu fiquei pensando ali, enquanto eu conversava com a Raquel, é que a casa precisa realmente ser reformada pra receber a Joana. A Joana, quando ela receber alta, ela vai ter um longo período de tratamento. Ela vai ter que dormir num lugar onde não possa trazer a ela nenhum tipo de infecção. Então, você passou isso pela cabeça ou você ainda não tinha pensado nisso? Já pensei. Já pensei nisso mesmo. Porque os médicos mesmo também falaram. Não falaram. Nada. Pode pegar nenhum tipo de bactéria. Nada. Poeira, se estranha. Nada. Nada. Na hora que o médico falou, peraí. Na hora que o médico falou da poeira, você falou assim, mas lascou, tem que mudar do bairro, né? É, porque nem asfalto tem na rua. Nada. O que mais tem é poeira. Então, eu vou pedir agora que você pare nesse próximo minuto e me ajude a ajudar essas pessoas.